Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Neze Gourmet. Hoje eu vou fazer um escondidinho de batata baroa com frango, que é uma delícia, é muito gostoso e não é tão calórico assim. Muitos atletas gostam de consumir porque ele sacia a fome e você não sente fome tão cedo, tá bom? Então os ingredientes são simples, é muito rápido de fazer, então vamos lá, vamos aos ingredientes. Olha, eu tenho esses filézinhos aqui que eu vou temperar com sal, pimenta e cúrcuma, pimenta do reino, né? E vou refogar eles, tá? Depois que eles estiverem refogadinhos, e vou pegar um pouquinho de limão aqui, depois que ele estiver refogadinho, eu vou triturar, vou dar uma pulsada no liquidificador. Simples assim, tá? Aqui eu tenho três alhos, cinco azeitonas, as batatas, cebola e salsinha, tá? Aí é com a cúrcuma. Vou vir aqui. Eu gosto muito de usar isso aqui. Os benefícios da cúrcuma, você pode acessar aí na internet, né? Fazer uma pesquisa. Cúrcuma é muito bom pra quem tem problemas nas articulações. Vários outros benefícios, tá, gente? É porque eu gravo só esse. Se eu não me engano, ele é termogênico. Mas não tenho certeza não, tá? Ó, tá temperado, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou amassar o alho, vou picar a cebola, que eu vou fazer um refogadinho com isso aqui, pra gente poder tá colocando o frango lá pra tostar. Vou pegar metade de um limão, vou dar uma espirradinha aqui, que eu gosto daquele paladarzinho picante, né? Cítrico. Pessoal, olha, já botei o azeite pra esquentar. Agora eu vou tostar esse frango. Eu cortei ele em pedaços aqui, regulares. Depois eu vou bater na... Vou triturar na... Só o pulsar, né? Só pra ele ficar meio que desfiado. Pessoal, enquanto eu tô preparando o frango aqui, eu vou colocar a batata baroa pra cozinhar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse frango, vou triturar ele, depois eu volto com a panela no fogo pra poder refogar a cebola, alho, cheiro verde, azeitona. E aí eu jogo o frango desfiado ali. Olha, já tirei o frango, botei um pouquinho mais de azeite, vou triturar o frango enquanto eu tô fritando a cebola. E ó, fica o gostinho do frango ali, né? Porque eu só tirei o frango. Pessoal, olha, já tá douradinho. Vou voltar com o frango desfiado. Vou jogar o cheiro verde. Vou jogar o cheiro verde. Nessa hora, você testa o sal do seu frango, vê se tá precisando, acrescentar mais, né? Vou dar uma picadinha, assim, na azeitona. Essa azeitona é sem caloço. Pessoal, olha, já cozinhou. Eu vou amassar a batata. E agora eu vou fazer um purê. Eu esquentei o leite, um copo de leite, aquele copo de requeijão, 200 ml. Esquentei o leite. Vou colocar esse leite quente aqui. Uma colher de sopa de manteiga. Vou fazer um purê. Pessoal, ó, voltei com a panela pro fogo, que agora eu vou fazer o purê de batata, tá? Então, eu vou colocar um copo de leite, uma colher de manteiga. Deixa eu mexer aqui. Vou ralar um pouquinho de noz moscada, botar um pouquinho de pimenta do reino. Ver se o sal tá bom. Eu experimentei a batata, tava boa, mas às vezes colocando essa quantidade de leite, não fica tão bom. Então, aí você testa o sal, vê se o sal tá agradável pro seu paladar. Olha, eu vou ralar um pouquinho de noz moscada. Vou botar um pouquinho de pimenta e um pouquinho de sal. Eu vou usar o mix pra dar uma triturada, porque ela tá muito grossa, assim. Pessoal, assim já tá maravilhoso. Mas aí, a gente vai acrescentar três colheres de requeijão. Pessoal, eu separei esses potinhos aqui, vou fazer individual. Vamos começar a preparar essa delícia. Tomar cuidado isso aqui não entornar. Vai cair aqui dentro, vou botar. Aí vem. Cobre. 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 Dobre. Aí vem com queijo Eu tô até aguando Ai meu pai É muito bom fazer comida, né? Uma delícia, eu amo gente fazer Aí faz isso aqui em todos E leva no forno pra gratinar Espero que vocês tenham gostado Do escondidinha de batata baroa Com frango É super leve, você come Você sente aquele gostinho Ele vai derretendo na boca Ao mesmo tempo ele é leve E sustenta Se tiver alguma sugestão Alguma dúvida, deixa um comentário Lá que eu respondo E um beijo Quem não é inscrito, não se esqueça De se inscrever, tá gente? Aperta o sininho pra estar recebendo Novas notificações, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo Tchau